Hoje é dia de revoada, convoquei as bandoleira interessante Cancela as puta de quebrada, que as interesseira eu mantenho distante Pode colar que vai tá bom, esqueciro que os menor de canhão Mina casada aqui não, porque nós não é só bandido bom Dê um salve nos carabão, que hoje a night tá favorável pros maloca Só maloqueiro enjoado, tá tudo tomado e tem várias gostosa Só maloqueiro enjoado e tá tudo tomado Então coloca o sol no paredão, bota as chuca pra sentar E acende o tubo do pano, que é buraco, a gente tem revoado e nós vai revoar Então coloca o sol no paredão, bota as chuca pra sentar E acende o tubo do pano, que é buraco, a gente tem revoado E se tem revoada tem o bruninho, se tem o bruninho mulher tem de montão Freezer lotado até o talo, safado não entra, é só menino bom E aqueles que desacreditava, mesmo sem querer hoje acredita Sou máquina de fazer dinheiro, não ligo pra nada, quero curtir a vida Sou máquina de fazer dinheiro, não ligo pra nada, quero curtir a vida Sou máquina de fazer dinheiro e não ligo pra nada Então coloca o sol no paredão, bota as chuca pra sentar E acende o tubo do pano, que é buraco, a gente tem revoado e nós vai revoar Então coloca o sol no paredão, bota as chuca pra sentar E acende o tubo do pano, que é buraco, a gente tem revoado e nós vai revoar Hoje é dia de revoada, convoquei as bandoleira interessante Cancela as puta de quebrada, que as interesseira eu mantenho distante Pode colar que vai tá bom, os ciroc, os menor de canhão Mina casada aqui não, porque nós não é só bandido bom E eu só vindo os carabão, que o janete tá favorável pros malocas Sou maloqueiro enjoado, tá tudo tomado e tem várias gostosas Sou maloqueiro enjoado e tá tudo tomado DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Já é meu pai E aí Legenda Adriana Zanotto